Quando você foi embora Vê se não te ama eu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Sou tua voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedras Como posso sonhar Sou o vento de brisa Vem, tu vem terminar Vou deixar o meu pranto 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 Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Já não sonho, ódio fácil Com meu braço, meu viver Sou tua voz nas estradas Já não quero parar O meu caminho é de pedras Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vem, tu vem, termina Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar E eu, tu vem, termina Eu, tu vem, termina Na, 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 na